A gente falou dos chakras, até do Muladhara e do Vishuddha, relacionados mais à parte de Vata, como a gente estava falando. A gente falou do Manipura e do Agnya, quando a gente estava falando dos Jipita, em um certo sentido. Agora a gente vai falar do Swadistana e do Anahata. O Swadistana está em uma arma do... Próximo à uma arma do Basti. O Manipura está próximo à uma arma do Surya. E esse chakra, como eu já comentei antes... Como que é? Eu perdi... O Swadistana está relacionado a uma arma do Basti. Mas ele também está relacionado a todos os marmas que a gente viu do chukra, da região dos órgãos genitais. Ele regula o nosso sentimento de prazer diante da vida e a busca do prazer. A cor dele é o laranja. O som dele é o am... O am... O am... O am... E também... Clim... 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 Ele é a busca pelo prazer. Prazer sensorial. Certo? A noz moscada é um dos cheiros que atua nele. De óleo essencial. De óleo essencial. Mas todos os óleos essenciais mais cítricos também vão atuar. Por exemplo, de laranja... Limão... Pergamota. Pergamota. Tangerina. Ok? Tudo bem até aqui? O Anahata é essa região do Hridaya. O Hridaya é uma arma do Anahata. Ele tem o som... Yam... 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 Ele tem também o som... Rin... Do mesmo de Hridaya. Rin... Ri... É centro. Coração. Fundamental. Essência. Cor verde. Função. Afetividade. Alguma erva. Alecrim. Rosa. É ótimo também. Óleos essenciais de jasmin, rosa, alecrim, antulace, que é um tipo de manjericão. Ou... Até mesmo o manjericão teria algum efeito aí também. Ele está relacionado ao timo. Ele é governado pelo elemento ar. Aí a dúvida vem. Bom... Mas o Kapha não é água e terra? Por que você está dizendo que esse chakra, ele está relacionado a Kapha? Porque ele é o que normalmente mais dá problema na vida dos Kapha, juntos com o do Swatstam. O Kapha normalmente tem problema na vida ou porque ele não consegue parar de comer ou beber alguma coisa. Ou porque ele é... Sexo nem é grande questão do Kapha normalmente. Ou porque ele não está afetivamente atendido. Certo? Válido aqui para vocês, de alguma forma, essa relação. O Pitta normalmente não está feliz na vida. Ou não está bem na vida. Por uma questão de quando ele não se sente que está conquistando as coisas que ele quer conquistar. Ou quando ele não se sente com a inteligência dele funcionando legal. Certo? O Pitta normalmente quer ser uma pessoa inteligente, quer ser um pragmático, quer ser uma pessoa funcionando. E o Vata normalmente não funciona direito quando ele não se sente pertencendo e com flexibilidade diante das situações. Que é o vixuda. Ou quando ele não está se sentindo seguro. Só que o Vata normalmente não dá tanta importância à segurança assim. Porque normalmente quer liberdade. Segurança não importa. É? Vai lá ficar com o teu Vata na estratosfera para você ver só se daqui a pouco você não está o teu entino preso, tendo uma crise de pano. O Vata normalmente não dá importância à segurança. Mas a segurança é fundamental para sustentar o Apana, que é a energia que mantém a pessoa conectada com a Terra. Que faz evacuar essas coisas. Certo? Então o som a gente falou. Do Swatstana é Vam e Klim. Do Anahata é Yam e Rim. As cores de cada um dos chakras a gente já viu. Certo? Aqui hoje, nesses dois, seria o laranja e o azulado. Desculpa, o verde. Laranja e verde. Muito bem até aqui? Estamos vivos? Sim? Alguma pergunta? A terapia mais potente para a capa é aromaterapia. Não existe nada que funcione tão rápido e tão forte no sistema do capa do que é o cheiro. É onde a percepção sensorial dele está mais desenvolvida. A outra terapia é a dietética. Ele come determinado tipo de coisa. Mas normalmente capa, a não ser que esteja muito equilibrado, vai querer comer doce e salgado. Não vai ficar querendo comer amargo. Picante pode até gostar um pouco. Mas é difícil você tratar a capa pela boca. É melhor você tratar a capa pelo nariz. Porque eles gostam de perfume, gostam de cheiro, gostam de ficar cheirosinho. Então eles têm mais facilidade em entender aquilo como terapêutico. Ele consegue sentir uma diferença. Se você fizer terapia de cores para o capa, provavelmente ele vai dormir. Mas a tendência deles não é gostar de cheiros doces também? Não tem problema. Desde que você mostre para ele que ele também precisa de outros cheiros. Estou te dizendo assim, onde o prana está mais disponível naquele sistema. E não é tão incomum você encontrar capas com um gosto de cheiros mais amadeirados. Porque os doces deixam eles um pouco enjoados. Eu costumo dizer que o nariz é o último sentido a emburrecer. Se o nariz emburrecer é porque o sistema todo já está fisiologicamente muito emburrecido. Porque o nariz é uma coisa assim, cara, isso está podre, não come. Tem retorno. Pois, tem retorno. Eu já ouvi dizer que pessoas que pegam olfato podem ter Alzheimer. É porque isso para a Ayurveda é uma corroção, uma perda de vata. Então, qualquer perda de sentido é porque o vata não está funcionando. Se o vata não está funcionando, o cérebro pode estar ressecando também. Ok? Então, isso para a Ayurveda tem uma relação, mas não é necessariamente assim. Se a pessoa perdeu o olfato, necessariamente ela vai ter Alzheimer. E não necessariamente toda pessoa que tem Alzheimer perdeu o olfato antes. Mas é um sinal de risco. Uma ótima terapia para a cafa também é a óleo medicada no nariz. Aqui é a Anu-Tayla que a gente fez, etc e tal. Pinga uns olhos no nariz no cafa. Dá um estabef no pé dele para ele absorver bem. E aquilo dali deixa o cafa mais ativo. Como chama o óleo para o nariz? Tem infinitos nomes. O mais famoso dele é Anu-Tayla. T-A-I-L-A. Tayla é gergelim, óleo de gergelim. A Anu-Tayla é uma das principais terapias para a cafa. Então, aqui é um negócio de botar água no nariz, de alanete, bochechar com óleo de gergelim, esfregar o dente com trífala. Essas terapias são muito boas para a cafa. A terapia é sutil, o cafa normalmente dorme. Mas vê que você pega um cheiro bem forte. Cheira isso aí. Ah, acordei. Certo? E no caso do Vata, então, aí seria o ouvido? Ouvido e tato. Qual o óleo? Para a pita. Para a pita? Para a pita. É, no nariz. É. Esse, no Tayla que eu fiz, ele está bastante equilibrado para todo mundo poder usar. Aquele, o que é a rinim, assim. Aqui ali tem a centelha asiática, o ginkgo biloba, que é para a parte de pita. O cardamom, que é para a parte de vata. O calomo aromático, que é para a parte de capa. Certo. O dovoido também. O dovoido aqui no nariz não é tão bom. Para a pele e a óleo de coco. Ou de girassol. Então, os sentidos de vata são tato e audição. Por isso que a gente usa muito cristal e mantra. Terapia sonora. Para a pita, é cor e yantra, que são formas geométricas. Tudo visual. Ou o olho. É. Terapia no olho. O netral, baste também. Você põe em óleo de gui, morninho. Um espetáculo. E para a capa, são terapias através da boca e do nariz. Certo? Que costumam ter um resultado mais palpável pelas pessoas que estão recebendo. Caramba, aí o pita ficou só com o olho. É, mas ele também tem o olho na forma de cor e o olho na forma de forma. Boca e nariz, né? É o capa. Olho na forma de cor. Que é o que a gente fez primeiro na vivência. A cor pura. E depois a figura geométrica. Geometria é medicinal para os pitas, em um certo sentido. Por isso que nós normalmente querem tudo agitadinho. Porque aquilo traz estabilidade na mente deles. O pita, o que é? Só a luz e figura geométrica. Vamos para a vivência? O Sahara. Então, a henei é todo mundo. E a henei não é ninguém. E ele não se entra em grau de perturbação. Ele já não tem mais doença nisso daí. Então você não precisa exatamente tratar. Na medida em que você cuida dos seios de baixo, o de lá de cima funciona. Ah, ok. Ok? Isso, mais informações. Psicologia védica, módulo? Isso, gente. Vamos para a nossa vivência?